Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente para falar sobre LGPD. E a novidade é que dia 27 de janeiro, agora de 2022, a NPD disponibilizou a resolução número 2, que aplica flexibilização para os agentes de pequeno porte, portanto, micro e pequenas empresas, assim como startups, ok? E o que essa resolução traz de novidade? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a flexibilização não exime das demais responsabilidades da LGPD, ok? Então, estabelecer as bases legais, estabelecer, aliás, atender aos princípios elencados em lei, então, são fatores essenciais, ok? Uma das flexibilizações trazidas por essa resolução é a contratação do DPO, ou seja, o encarregado. O DPO é a pessoa que representa a proteção de dados pessoais dentro de uma organização. No caso do agente de pequeno porte, é facultativo, então, essa contratação. No entanto, quem contrata tem um fator aqui positivo como comprovação de boas práticas. Uma questão muito importante em relação ao DPO é que, apesar de ser facultativo, permanece a obrigação de estabelecer um canal de contato para o titular, para que ele possa exercer os seus direitos. Aliás, falando em direitos, não podemos esquecê-los, não podemos negligenciar. Nós precisamos informar os direitos dos titulares, assim como possibilitar meios para que ele os exerça, ok? Um outro ponto exclusivo como flexibilização é a contagem dos prazos em dobro. Então, por exemplo, onde a lei diz que o prazo é de 15 dias para fornecer informações para o titular, nós temos aqui a contagem em dobro. Outras questões como repórter de incidentes. O artigo 48 da LGPD estabelece o dever de comunicar à autoridade nacional e aos titulares de dados em caso de incidentes que representem dano relevante ao titular. A flexibilização aqui no caso da resolução, ela estabelece a possibilidade de ser uma comunicação simplificada. Mas fique atento ao site da NPD porque ela deverá disponibilizar um modelo de comunicação. Assim como também um modelo para registro das atividades de tratamento. Ou seja, permanece a obrigação de ter o registro de atividades. E o que isso quer dizer? Eu preciso ter uma planilha, eu vou ter que ter ali, formalizar o tratamento. Quais dados nós tratamos, para qual finalidade, qual a base legal. Tratamos dados relacionados a crianças e adolescentes, dados sensíveis e assim por diante. Esse registro permanece, mas a autoridade deverá também fornecer um modelo de registro simplificado. Então, pessoal, fiquem atentos. Eu acho que as questões mais básicas da resolução a gente acabou abordando aqui. Mas todas as demais regrinhas ali da lei deverão ser atendidas, ok?